E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada? Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje, nesse exato momento, eu tô saindo aqui de casa e eu tô indo encontrar com três meninas. Isso mesmo, três, rapaziada. E mano, o negócio é o seguinte, como que não tá de boa quando você tá indo encontrar com três meninas, né? Já começa por aí, né? Tipo, meio difícil não tá de boa assim. A única coisa que me preocupa, rapaziada, hoje é que o tempo aqui na minha cidade ficou numa loucura. Começou a chover, tá ligado? Coisa rara. Não sei se dá pra ver aí, ó. Mas tá chovendo. Ai, meu Deus, eu vou filmar a chuva e a chuva corre, rapaziada. Eu não sei o que acontece. Eu sei que é assim, nesse exato momento, eu tô indo buscar a Bruna, que é uma menina que vocês já conhecem aqui no canal. A Bruna é nossa parceirinha. E eu tô indo buscar também duas novas participantes que vão gravar um vídeo aqui com a gente. Um ou dois, eu tô vendo aqui o que a gente vai conseguir fazer. Eu sei que assim, eu tô atrasado, pra variar. Eu tô sempre atrasado, né? Eu tô atrasado. E ainda pra ajudar, começou a chover, né? Então, tipo, vou sair de casa aqui agora. Tamo saindo de Porsche, o que me preocupa, né? Com esse tempo de chuva, me preocupa bastante. Eu sei que é assim, rapaziada. Bagulho é doido. Bagulho é doido. Já deixa o like aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Vamos descer essa escada aqui, mano. Lá, lá, lá. Eita, escadinha ruim, rapaziada. Sei a louca. Vou passar, buscar a Bruna. E vou passar pra buscar também as outras duas participantes dos próximos vídeos aí que a gente vai fazer. Igual eu falei, não sei quantos vídeos são. Eu sei que eu tô pensando aqui em um desafio aonde a gente sempre fazia aqui no canal. E já faz tempo que eu não faço. Ó, o tempo tá ficando a favor, rapaziada. Até parar de chover, parou. Não tá mais pingando. Isso é bom. Isso é bom. Ah, pelo menos isso já tá melhorando. O carrão tá aqui, né? Nesse tempo de chuva dá até dó. Mas, né? Deixa pra chorar no dia da revisão. Até lá, vamos meter o cacete, meu filho. Porsche é carro, foi feito pra andar. E eu tô indo lá agora pra encontrar com elas. Eu acho que a primeira pessoa que eu vou buscar vai ser a Mariana. Porque eu fiz meio que uma rotinha ali, rapaziada, né? Uma rota pra mim pegar e conseguir encontrar com elas da melhor forma. Então, bora entrar no carro aqui. Eu não posso ficar conversando muito aqui em casa. Senão, eu vou acabar me atrasando mais ainda, né? E tipo, o bagulho vai ser daquele jeito, mano. Naquele modelo, ó. Ai, meu Deus. Eu preciso passar pra calibrar o pneu qualquer hora, rapaziada. Qualquer hora. Olha as ideias. Porque, tipo, vocês tão vendo que tá aparecendo ali que tá murcho? Tava, né? Eu cliquei, não sei na onde aqui. Foi tudo porque eu subi o Mayfield. Eu nunca vi isso. Não pode nem subir o Mayfield. Esse carro é meio Nutella, né? Meio Nutella. Subiu o Mayfield. O negócio já... Ah, aparecendo. Coisa ali. Cara, que doideira, mano. Eu sei que a gente tá indo lá, né? E vamos encontrar aí com as três. E vocês vão acompanhando nos próximos vídeos o que a gente vai fazer aqui. Pare de apitar carro. Eu sei que eu já vou pedindo a ajuda de vocês, deixando um dedão no like aí. Se inscrevendo aqui no canal. Estamos chegando em 14 milhões de inscritos. Conto muito com a ajuda de vocês. Então, já carimba o dedão aí. Carimba o dedão aí de se inscrever. E carimba o dedão aí pra deixar o like também, beleza? Agora, mano, o negócio é o seguinte. O carro já esquentou, né? Ó, o carro já esquentou. Merece aquela neutra, né? Vai chegar rápido lá, será? Bom, vamos colocar no GPS aqui. E bora lá. Porque a gente hoje vai levar três aqui na Porsche, mano. A gente ainda, qualquer hora, vai fazer o teste de capacidade desse carro. Ele é pra quatro pessoas? Eu quero saber se cabe oito. Um dia eu vou fazer esse teste. Vocês vão ver. Bom, vamos lá? Vamos lá, que elas estão esperando. E vamos ver o que elas vão falar, cara. Porque eu combinei com elas. Combinei. Era pra chegar três horas, rapaziada. E olha a hora que é que eu tô saindo de casa. Três e quarenta e três. Tô um pouco atrasado só. Então, sem mais delongas, partiu. Partiu, partiu, partiu. Eu já participo do sorteio aí. Que tá rolando. Você pode ganhar aí uma moto MT-03. O valor dela são até trinta e sete mil reais em prêmios, tá? O linkzinho tá na descrição do vídeo aqui, lá embaixo. Beleza? Bom, bora que bora, rapaziada. Naquele jeito, vamos. Só vamos. Ó, busquei aqui a primeira pessoinha. Essa que vocês não conhecem aqui no canal ainda, hein? Essa é a Mari. Mariana Anjos. É Anjos por quê? É de anjo? É de anjo. Mariana, dos anjos. Dos anjos? Eu sou um anjo. Aí sim, Mari. Ô Mari, hoje a gente tá indo fazer praticamente um tour. Antes da gente pegar e fazer um outro vídeo, sabe? Mas aí a gente ainda vai buscar a Bruna. Você conhece a Bruna? Conheço. Conhece, né? Conhece, sim. E tem a Carol também que vai vir junto. Conhece a Carol? Carol não. Não conhece a Carol? Acho que não, né? Vai conhecer daqui a pouco, então. Ó, acabei de buscar ela aqui, rapaziada. Vamos sair daqui porque eu tô atrasadão. Eu falei pra galera aqui, ô Mari, que eu combinei três horas, né? Três e cinquenta e dois. E eu saí de casa três e quarenta e três. Não, mas até que eu cheguei rápido, né? Ah, só chegou. Bom, então vamos aqui, rapaziada. Vamos que vamos. Já vamos sair louco aqui porque acho que a Bruna tá esperando. Eu não sei quem que... Quem que eu busco primeiro, mano? Eu não sei. Eu não sei. Busca a Bruna, onde a Bruna mora. Então, vou ver aqui nas localizações aqui. Meu Deus do céu. O problema é se chover, hein? Mas se chover, pelo menos, rapaziada, a gente tá no coberto lá em casa. Basicamente, a gente não usa o fundo quase pra gravar. Acho que tá precisando, né, de uns vídeos. Naquela piscina lá, né, rapaziada? Aquela piscina grande que tem lá em casa, ó lá. Ó, cês tá vendo o celular de mulher do jeito que é, rapaziada? Elas falam que não chega uma mensagem. Só tô escritando aqui, ó. Tá parecendo um beat de música de funk. Tling, 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 tling. Eu sei que assim, pra que lado que eu vou aqui, meu Deus? Eu nunca vim nesse bairro aqui, ó. Eu também não sei se é daqui. Ah? Eu não sei se é daqui. Como que você não sabe? Eu acabei de mudar aqui. Você mudou pra cá agora? É. Vou fazer um negócio aqui no meio, pra você ver se me dá a sua opinião. Pode ser? Misericórdia, vai. Diga. Socorro, eu amo. Chega a pular o cabelo pra trás, né, mano? Cabelo, tudo, vai tudo. Bom, vou fazer o seguinte, vou parar de filmar aqui, senão eu vou acabar fazendo cagada. E vamos encontrar com a Bruna e com a Caron. Antes que comece a chover um monte, tava fazendo mó sol em Londrina, do nada começa a chover e... Ainda bem, né, se for ver, né, rapaziada? Porque, mano, tava um calor aqui que não tava dando, não. Bom, bom que vamos, daquele jeito. Gente, ó, acabei de pegar aqui, ó, a segunda integrante desta viagem aventureira, né? A Bruna. Ô, Bruna, eu atrasei? Então, né, assim, tu é de uma hora, né? Eu moro e pouco, assim. Sim, a pessoa falou que ia passar pra me buscar as três e passa pra me buscar as quatro e vinte. Bruna do céu, você sabe como que foi o meu dia hoje? Eu fui humilhado com o Chevette. Humilhado? Humilhado, eu já achei que eu tinha achado uma gata lá, ela não quis o Chevette. Ah, ela não quis. Dia difícil, Bruna. Aparece com a Porsche, então, mas ela não quer. Dia difícil, viu, vou te falar, hein, pensa numa loucura. Aí agora, ó, minha... Até atrasado? Até atrasei, de tão desnorteado que eu fiquei. Ô, Senhor. Bruna, a gente tá indo ali buscar ali, ó, uma amiguinha. Eu acho, não sei se você conhece. Uma terceira amiga. Uma terceira integrante aqui, porque a gente vai fazer um vídeo hoje, né? Vou tentar fazer mais de um, né? Vamos ver se eu consigo fazer mais que um. Ah. Mas eu acho que um desafio de funk e talvez um desafio do sorvete. Qual será que é mais empolgante aí? Desafio do sorvete. Sorvete? Sorvete, né? Do funk, eu vou falar, vou revelar uma coisa pra você. A Mari é funkeira. Ela é. Ela tá... Ela parece tá um pouco tímida, sim, mas... Ela tem nada de tímida. É, Mari é dos anjos, né? É, dos anjos. Faz os anjos perder a linha. É. Vai ser, rapaziada, desafio do funk ou do sorvete, ou os dois, né, Bruna? O do sorvete a gente nunca fez, né? É, pra ver o quê? Pra... Quem aguenta mais casquinha? Misericórdia, senhor. Qual que é o seu recorde, você sabe? Não. Eu também não sei o meu. É que é tipo assim, né? Eu não consigo chupar muito sorvete. Então eu já tô vendo que eu vou perder. Qual do dieta? Ah, eu não sou muito acostumada. É, mas você sabia que quem ganhar leva 100 reais no Pix? Nossa. Agora começou a ficar interessante, né? Sabe, eu tenho recorde de casquinha ou não, Mari? Não tem. Não tem? Não. Bom, ninguém é recordista aqui de chupar sorvete ainda, mas a gente vai ter um recordista aqui, rapaziada. Então vocês vão acompanhando aí. Agora deixa eu acelerar aqui, mano. Antes que a Carol já recebe mais ali com as pedras na mão, porque falei 3 horas. Se elas que eu atrasei aqui, imagina a Carol, que chegou 3 horas lá, onde que ela tá. Então, meu Deus do céu, só preciso desviar dessa máquina aqui, porque qualquer deslize é perca total. Será que ela não desistiu? Ah, que a sua demora, né, Mike? Eu desistiria da gente. Eu acho que ela tá brava. Carol, ali, ó. A cara dela. Carol, você não desistiu de nós, não? Quase. Fiquei sem bateria ainda. O cara, o Uber Black... Eu não tenho certeza se era vocês. Hã? Segurança, ele falou que até ele ia num carro desse. Carol, segurança, ele é interesseiro? Interesseiro. Ele ia vir? Você precisa ver. Ele falou que até ele ia. Falei, então vamos. Valtou fora, hein? Segurança eu não levo não, hein? Olha lá, tá só de olho. Marmanjo. Saiu até na corda, não ia olhar. Você acredita? Tá achando que eu sou interesseiro. Ó, gente, essa aqui é a Carol. Ô, Carol, você conhece a Bruna ou a Mari? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aham. Conhece. Aham. Conhece a Mari? E a Bruna? A Bruna, deixa eu olhar. Não tá nem vendo, coitada. Vê pela porta aí que é mais fácil, ó. Oiê, a Bruna não. Então agora todo mundo se conhece. Lindas, lindas. Aí sim. Bora lá, Carol? Bora. Carol vai com a gente hoje. Agora sim, rapaziada. Agora fechamos aqui, então. Quádruplo aqui, ó. Ó, louca. Trio de mulheres. Trio de mulheres. E pra mim saiu aqui agora, dá uma réia. Se alguém vim bater. Vai, agora. Bom, vamos aqui, né, rapaziada. Na doideira aqui mesmo. Verificar proximidades. As proximidades aqui, ó. A proximidade é eu, Lucas. A gente vai falar pra vocês. É, vai no gritômetro da Bruna ali, rapaziada. Deixa eu sair daqui. Ou eu filmo ou eu dirijo. Senão vai dar merda. Foi tranquila a viagem aí? Foi. Tranquilo? Nota 10. Nota 10? Nota 10. Ela falou que ia me dar uma 3. Ela tinha dado 3, tá, gente? Ela tinha dado 3 agora há pouco, ó. A nota tá mudando, hein? Pô, o negócio é o seguinte. Aqui em casa dá pra fazer vários desafios aí, ó. Elas que... Primeira vez, Bruna? Hã? Que desafio que você propõe aí que dá pra nós fazer? Ah, não sei. Elas tem que usar a piscina. A piscina. Tem a piscina. Tem a piscina. E tem aquele super carro atrás da Carol ali também, ó. Tá até pendurado ali, ó. Tá quebrado. Não tá, não? Na verdade, tá pendurado um pedaço dele ali, mas quebrado. Ele funciona, viu? Só é que eu vou te falar as experiências com esse carrinho aí não é muito boa. Porque, tipo assim, dá pra montar nele e descer aqui, a decidinha aqui, sabe? Vai que vai. Só que daí tem também o jeito de andar, do jeito que eu já andei com meus amigos. Que é onde amarram a corda nele, num carro, e mandam alguém acelerar com o carro. Aí é um filme de terror, mas daí... Não é, decide aí, né? Vamos ver se... Faz que nem o dia do patinete, tá? O quê? Você quase quebrou seu pé, desceu. Pulando a piscina? É. Nossa, nunca mais faço isso, hein? Nunca mais, né? Meu Deus, a gente se tivesse dado um milhão de likes, né? Deu. Dava pra comprar outro pé, mas nem isso. Aí é foda. Bom, rapaziada, é isso então. Chegamos aqui, ó. E a gente vai fazer alguns vídeos aqui. Tá vindo um amigo meu aqui também. Tá pra chegar, ele vai participar. Vocês vão acompanhando aí. Comenta aí abaixo aí, o que vocês gostariam de ver a gente fazendo aqui no canal. Quem sabe a gente não faz uma outra hora. Meu Deus, tô trovejando, rapaziada. Mas daqui a pouco eu acho que já para de chover aqui também o tempo aqui na minha cidade, mano. É uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!